AIAI! Fim de uma égua! E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje a gente vai jogar aqui a demo do Resident Evil 3 Remake que tá saindo, vai sair amanhã, mas jogamos agora em primeira mão, em live, eu faço live todos os dias no Facebook, inclusive quando o Resident Evil 3 lançar oficialmente, a gente vai zerar ele e vai fazer uma série aqui no canal, Mas vai ser tudo gravado em live, então pra você não perder, acompanha as lives lá, todo dia, meio-dia, a gente tá ao vivo trocando ideia com vocês. Não esquece, ó, de deixar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e um bom vídeo a todos, porque, ó, eu já vou levar muito susto, eu tenho certeza disso. Resident Evil 3, nossa senhora, iniciar jogo, meu Deus, véi, o menu do game já tá assim? Caraca, o jogo final pode ser diferente da demo, não é possível salvar o jogo nessa demo, meu Deus, meu Deus, ai, 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 essa nova praga está se espalhando a um ritmo alarmante, acontecendo a cometa, não sei se nem consegui ler, começou, vai começar aqui? A fine young lady could use our help. Carlos, you didn't even think to ask a fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Aw. Nice to meet you, Jill. I am UBCS, Platoon Leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. Comentar o volume do game? Peraí. A city has completely cut off, isolated. Most of the hundred thousand civilians will wind up dead. Correction, I'm dead. Minha platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. Nossa, ainda tem algumas pessoas ali, velho. My men cannot do this alone. Tá jogando emulador de... simulador de corona? É mais ou menos. O Carlos é feio demais. Eita, já tô controlando. Suba a superfície. Como é que será que dá o rolamento? Peraí, peraí, peraí. Vamos prestar atenção aqui. Várias coisinhas. School Stalker. Isso aqui deve ser uns easter eggsão aí, hein, ó. Resident Evil 3, 3 de abril. Você tá louco, irmão. Nossa, velho. Party, party, party. O que será que significa esses cartazes aqui, hein? Peraí, tem uma data aqui. Setembro 1, outubro 31. O quê? Ai, ai, ai. Nossa, verdade, né? No Resident Evil 3 tem uma parte do jogo que mostra Resident Evil 4. Tipo, tem um trailer, um cartaz escrito Resident Evil 4. Será que aqui vai ter também? Ué, é aqui que pediu pra subir, né não? Ué, meu filho. É isso, acabou a demo. Pediu pra subir até a superfície. Eu posso pegar essa arma que tá no chão aqui? Posso não, né? Ah, tá. Tem que ser desse lado aqui. Hum, tá. Manual de pólvora. Tá, isso aqui é um negócio de pólvora lá. Balinha pra nós. Beleza. Tá, aqui é o mapa, né? Ok. Eu só não quero ver o Nemesis, mano. Coração já tá todo apertado já. Calma. Já assustei com um botão já, pô. Uma banquinha de jornal. Ô, tem um mangá aí pra nós. Manchete de tabloide. Tá, enfim. Tá, não tem nada aqui. Aparentemente aqui também não. Vamos correndo, vamos correndo. Uai, tô quase, né? Tá. Ó, ó, tem umas plantinhas aqui pra nós, hein? Eita preula, quanto item, mano. Aí sim, hein? Vamos lá, combinar, combinar, beleza. Combinar aqui. Já deixa engatilhado já as coisas, né? Tá muito tranquilo até agora. Ó, isso aqui provavelmente vai ser um negócio que a gente vai ter que destruir durante o jogo. Igual aquele... Aquelas raposinhas lá. Ó, o inventário aqui. É, a gente não precisa guardar nada até agora, não. Deixa eu... Só pra acumular espaço aqui mesmo. Não! Eu queria ter entrado ali pra ver. Ó, o jogo tá bonito, viu? O jogo tá bonito demais, mano. Eita preula! É, no controle eu sou terrível pra mira, gente. Sai fora. Vou ficar gastando minhas balas aqui, não. Tá, não dá pra entrar aqui. Ah, esquiva R1. Pegar munição. Ó, tô vendo a sombra ali de um cara, hein? Onde que tá esse maluco, mano? Ei, mais gente aqui, mano. Caraca, explodi a cabeça. Carma, carma. Tá funcionando que nem no Resident Evil 2? Você... Como é que será que a gente usa a faquinha? Ah, pra baixo. Beleza. Aí, como é que tá aqui os esquemas, então? A faquinha parece que ela vai ser... É... Infinita, né? Aparentemente. Pelo menos aqui na demo tá, né? Tá, deixa eu só... Assustei com a minha própria sombra! Ah! Eu sou um bicho, mano. Mano do céu, que doideira. Ah, tá. Isso aqui é só as esquivas, né? Ó a galerinha aí, véi. Véi, que doideira, cara. Que doideira. Não tem como queimar uma mulher aqui. Ó. Já mandou um. Vai fora, gente. Pera aí. Que diabo é isso aqui, mano? Tem zumbi chegando atrás? Não. Ó, tem um barril aqui, hein? Isso aí é um sinal de que a gente vai ter que usar daqui a pouco. Vai lá, vai lá, vai lá. É uma faca de sobrevivência. Será que vai dar pra usar a faca? Tá, então eu vou precisar de alguma coisa pra... Ai, meu Deus do céu. Puts, grila. Lá veio o mutirão querendo pegar, te catar, te catar, te catar. Vem, 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 vem. Cabrão! Fogo. Opa, tem item aqui no chão. Pegamos uma pólvora. Tô escutando barulho de passos ainda. Vamos dar uma explorada aqui na cidade. Cara, que loucura, mano. Que doideira, velho. Dá pra entrar? Ah, tinha que dar pra entrar. Rick on Toons. Tipo uma loja de brinquedo, ó. Umas arminhas d'água. Monster shooter. Tá bem vivo a cidade, assim, né? Tipo, uns detalhezinhos pequenos bem legais. Será que eu... Aqui foi de onde eu vim, né? Tem mais zumbi aqui pra baixo. Oh, meu Deus. Eu não vou ficar gastando... Eu crio uma lanterna, velho. Ai! Caralho! Desgrama! Como é que eu não te vi, velho? Filho de uma rapariga, mano. Sai fora, sai fora! Ai! Ai, me pegou de novo. Vai! Não! Meu controle já tá acabando a bateria. Fudeu, fudeu, fudeu. Corre, 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 corre. Como é que tá a situação aqui? Ah, só usa quando tiver no vermelho, mano. Eles vão entrar, será? Agora eu não sei se essa galera tá morta, velho. Será que tá morta? Aparentemente tá morta, sim. Pelo que eu entendi, eu posso levar mais um dano ainda. E essa plantinha aqui? Será pra... Opa! Ó! Ó! Ó a música! Ah, aqui, ó. Alicate, beleza. Enfim. Eu vou usar uma já, vai. Pegamos um alicatezão. Pô, isso aqui era pra dar pra quebrar, hein? Eu acho que na demo não dá, mas na versão final vai dar. Esse alicate é pra abrir o negocinho lá do... Ai, 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 mano. A gente tá com bastante bala, mano, então... Ah, mano! Eu achei que eu ia conseguir desviar agora. Era isso que eu queria fazer. Será que essas caixas vão ter alguma função? Ah! Ah, eu achei várias dessas caixas e nem destruí. Vai ser burro. Tá, deixa eu... Tem vários lugares aqui pra gente seguir, pelo que eu tô entendendo. Ó, dá pra entrar aqui dentro, mano. Uai! Vamos dar aquela explorada, né? Vamos conhecer o jogo aqui, o cenário. Ali tem um zumbizão. Ai! Sai, capeta! Fio do cabrô! Vou tentar matar na faquinha, né? Achando que é Resident Evil 4. Vai lá, vai lá. Fura, fura o bucho, fura o bucho. Que isso, mano? O bicho tá pulando em mim. Ah, não acredito. Achei que ia morrer com mais facilidade, mas não morre, não. Agora morreu. É, vou ter que usar aqui. Não! Nossa, agora já era. Poderia ter usado depois, hein. Ó, que chique. Aqua Cure! Calme! Me liga! Vai, recarrega. Ó, tem coisinha aqui. Pólvora de qualidade. Ih, isso aí é pólvora pra fazer combinação de 12, né? Tá, aqui tem nada. Acho que aqui já não dá nem pra vir, né? Aê, ó. Boa. Qualidade gráfica, viu? Vou falar pra vocês. Tá lindo. Não tem como subir aqui. Ah, não, mano. Eu lembro de ter visto isso aqui no trailer de anúncio que eles fizeram lá. Ah, nem vai aparecer o Nemesis, véi. Putz, que linda, cara. Vai dar bosta. Tá morta já. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ah, mano. Por que que ele não recu... Caraca, irmão. Olha isso! Morri. Desse jeito eu vou morrer, ué. Tem que tomar o trem aqui, cara. Tomar um paracetamol que resolve a situação. Tá morto, né? Ah, eu tô com 50 balas. Tá safe. Mais pólvora. Tá. Ih, cofre. Putz, agora eu não vou saber a sequência disso aqui, não, mano. A gente pegou algum documento? Ih, a gente nem entrou na farmácia. 24 de agosto, manchete, guia. Alguém tem alguma ideia do que pode ser aqui, véi? Vocês aí que jogaram na versão de Play 1? Eu não vou saber. Se alguém souber... Alguém tem ideia? Vou até esperar um pouquinho pra ver aí se aparece algum cara que manja aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3. Aí abre, tá ligado? Aí abre. Não, não vai funcionar a combinação do Resident Evil 2. O jogo é Resident Evil 3. Por que vai funcionar a combinação do Resident Evil 3? É 18, 34? Hã? Não, mano. Mas é quantas voltas que tem que dar. Ah, vocês estão chutando qualquer coisa, mano. É a data de aniversário do dono do cofre? Ah, entendi. Vamos continuar, vai. Se eu descer aqui... Vai dar... Mano do céu, o mapa tá todo interligado, véi. Tô escutando a começão aqui, véi. Deixa eu pegar aqui. Ah, já peguei, já. Ah lá, ó. Fiz bala de 12. Mas a gente não achou a 12... Ah, tá, ó. Ainda tô escutando barulho. Tem zumbi do outro lado aqui. Aqui não vai ter nada não, vambora. Ué, peraí. Dá pra subir aqui, será? Não. É, não dá pra abrir aqui, então. É, aqui já não dá pra gente fazer muita coisa, não. Opa, dá pra entrar aqui. Calma lá, mano. Nossa, tá muito escuro o jogo, véi. Ah, vou correr disso aqui. Na real eu não vou, não. Tô escutando outro barulho de zumbi aqui. Acho que eu me machuquei. Ok. Ah, a gente tá com muita bala, mano. Vamos gastar, então, vai. Ó. Já achamos uma saída aqui, hein. Ah, voltamos pra aquela área. Boa. Ah, aqui a gente nem explorou, né. Tem como sentar no cavalinho? Se tiver, vai ser o melhor jogo. Ah, nem tem, mano. Que triste. É, aqui a... Ah, é porque aqui não dá pra vir. Mas é, teve vários lugares que a gente não entrou, ó. A rodoviária, a gente não entrou. A rodoviária não, a farmácia. Documentaria. É, a gente não... Sala de controle do metrô, hein. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos, vamos fazer a missão principal aqui, né. Melhor esperar a vida ficar no vermelho pra usar as plantas, né. Não é isso? Ih, mano. Eu achei que a gente ia usar isso aqui. Eu vou usar a arma, gostei. Eita. Então, vamos dar uma olhada de novo aonde a gente... Acho que por aqui é mais fácil, mano. E aí, por enquanto, o que vocês estão vendo do jogo? O que vocês estão achando, rapaziada? Tô achando da hora pra caramba. Meio escuro, né. É por isso que o jogo no começo fica perguntando lá pra você botar os negócios. Porque pra deixar o game mais escuro. Minha vontade é de deixar tudo clarinho pra não ficar com medo, né. É, eu não sei como é que vai ser acender esse cofre. Mas vai ter que perguntar pro Max depois. Ah, não, mano. Tá vivo ainda essa porcaria. Ah, na farmácia ali que eu não entrei, né. Aqui mesmo. Não, a gente entrou aqui sim, pô. Ah, tá vermelho quer dizer que eu não peguei tudo que dava pra pegar. Ah, aqui, ó. Mais munição. Ah, agora a gente pegou tudo. Vambora. Passamos em cima do negócio e eu não tinha visto, véi. Como assim? Tá, pra cá a gente não consegue ir. Vamos descer, então. Aqui a gente veio. Peraí, não. Na verdade, se a gente entrar aqui... É, eu não vim aqui ainda, não. Ai! Cai, mano. Cai! Isso. Nem sei pra que que eu fiz isso, sendo que... Já tinha matado. Mangueira de incêndio. Ah. É, agora já deu uma ajudada aí, já. Anotação do metrô... Tá, a violência... Arrumei uma espingarda pro caso das coisas piorarem muito. Cadê essa espingarda, meu rapaz? Vou deixar trancada na estante de armas. Assim ela fica segura caso algum metido a besta apareça enquanto eu saio pra procurar mais balas. Se a coisa ficar feia, corte a corrente e usa essa porra. Tô rindo. Tá, onde que ela tá, então, mano? Aqui! Granada. Ih, eu não tenho espaço. Não, peraí. Vou combinar aqui. Não, eu quero a 12, mano. Não tem essa. Como é que eu... Não, não dá. Tá. Ah, aqui, ó. Ihu! Nossa, achamos a 12, galerinha. Aí sim, aí sim. Ó. Inventário tá cheio. Tá, então, peraí. Deixa eu jogar a granadinha fora. Vamos descartar, vai. Não. Pegar a 12, mano. Muito melhor. Ó, ó. Ô, louco, irmão. Aí sim, hein. Aí botei moral. Tá, agora a gente já pegou tudo que tinha que pegar aqui. Nossa senhora. Essas plantas me dão medo do nada. Tá, aqui deve ser... Tá, ok. O que eu posso achar aqui, será? Nossa, tá muito escuro, véi. Manual. Em caso de apagão, o metro automaticamente encerra as atividades. Assim que a energia for... Use o painel de controle pra confirmar as estações em que o trem deverá parar e os três de treta. Se a rota indicada for perigosa, será acusado o erro. Não, não consigo passar pra lá. Tem um... Ah, tá. Tá. É, então a gente não consegue vir aqui ainda, né? Agora tá tranquilo. Eu não tenho names ainda. Tá de boa. Ai! Eu odeio esse jogo, mano. O meu coração. Toma na bunda, vai. Ahn... Pra cá. Vamos embora. Vamos embora. Ainda tá de boa. O cara tem um mini infarto. Aqui a gente entrou? Entrou. Tá até grande o espaço que a gente pode tentar... Mexer, né? Bom, a gente conseguiu achar a doze pelo menos. Já tô feliz. Ah, aqui a gente vai sair naquelas escadas lá, ó. Não! Não! O Nemesis fudeu! Ai! Nossa! Ai, ai, ai! Ai, eu não quero jogar mais, não. Não, 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 não. Ai, ai. Corre. Ai, meu Deus! Porcaria é essa. O cara pula, mano. Dá licença. Sai, sai, sai! Aonde que é que eu tenho que ir? É aqui, não é aqui, não. Não, não, não! Ai! Sai! 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 Eu não tava esperando por isso, véi. O cara pula! Meu Deus, véi. Eu vou ter que dar um tiro de doze, né, Favio. Você é nerd! Não! Sai! Sai! Meu Deus, véi. Não deixa eu... Véi do céu! Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu tô ferrado. Ai, ai, ai. Eu não quero mais jogar, não. Eu quero ir embora. Nossas, véi, errei. Opa! Ai, ai, o bicho virou um demônio da Tasmânia aqui, véi. Sai, Nemesis, sai. Ah, não, véi. O bicho pula, cara. Ai, 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 ai. Eu não tenho mais vida. Tô fudido, mano. Tô fudido, eu tô lascado. Ô, Nemesis, para, mano. Corre, Gil. Corre, Gil. Eu não quero mais jogar, não. Corre, 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 Corre. Ai, ai, ai. Fim de uma égua. Desgrama, mano. Obrigado por jogar putz grila, véi. Mano do céu. Galera, deixa o like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, porque quando o jogo sair, eu vou fazer série dele até zerar. Não sei como que eu vou aguentar. Ai, meu coração, mano do céu. Mano do céu. Ai, que doideira. O jogo tá muito foda, véi. Nossa, que doideira, cara. Que doideira, véi. Não, se inscreve para você não perder os vídeos. Que doideira. Vamos lá.